Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu... Queria que você falasse um pouquinho Como é que foi a sua perspectiva De visão do jogo A gente teve um lance Também aí, enfim, complicado Mas o que você achou Do time? Foi um pouquinho abaixo? Foi o que você esperava? Pontos que precisam melhorar? Enfim, fazer uma explanação geral pra nós Obrigado e boa noite Boa noite Primeiro que nada Acostumbramos a ver a Cruzeiro Muito superior aos rivais Então eu mesmo me exijo E quero ver coisas melhores Mas você vê, a Cruzeiro hoje Vindo aqui a Ituano Com respeito a Ituano e tudo Mas você vê um equipo Solo no campo Bloco alto Eles não tinham o que fazer Dentro do campo Mas o que acontecia é que erravamos nós Jogada fácil, erramos paz, erramos coisas Mas não era por virtude do rival Eu acho que nós erramos muito Também tem Tem muita continuidade de jogo Tem muita coisa na cabeça do jogador Não é fácil Mas hoje Veio de novo Um Cruzeiro sempre Jogando bloco alto Muito superior ao rival E o último que aconteceu E você vê que todos os rivais Sofrem muito Assim que Que estar tranquilo Sumamos um ponto Para o Cruzeiro E para mim Como eu vejo todos os dias Eles treinarem Cada jogo Eu acho que perdemos os pontos Aí tem que saber também Que não vai ganhar todos os jogos E estar tranquilo E melhorar para o próximo jogo Pesolano Quem está melhor para jogar contra o Guarani Amanhã Depois da manhã Vamos saber quem está melhor E vamos colocar como está agora Os que estão jogando São os que estão melhor Físicamente Para estar dentro do campo E para tentar jogar Os 90 minutos Assim que Estar tranquilo Que todos os que estão entrando E todos estão dando O 100% E por isso eu fico tranquilo O equipo está muito concentrado Está sabendo O que se está jogando Cada jogo Que é o mais importante Para mim Paulo, queria te perguntar Especificamente Sobre o lance Do gol anulado O gol do Edu Os jogadores do Cruzeiro Saíram muito na bronca Com a arbitragem Para o intervalo Como que foi A avaliação de vocês Dentro do vestiário No intervalo desse lance E como que foi Também trabalhar A conversa com os jogadores Para que eles voltassem Concentrados no jogo Já que estavam todos Claramente muito irritados Com o lance Não, estamos tranquilos Estamos tranquilos Eu A ver se fica bravo Dentro do campo E tudo Mas estamos tranquilos Eu tenho que ver Que temos que melhorar Dentro do campo Mas não creio Sinceramente vou falar Não creio Que aí haja um erro Incompetente Eu acho que esses erros Não podem existir Mas não quero falar De ela jogar Um cara que está Com um computador Sentado para ver isso E que não vea isso É um erro muito grande Aqui o Cruzeiro Você está jogando muito É um ascenso Nós não venimos A jogar um jogo Por jogar E esse erro Não é um erro É um horror O que acontece hoje Eu acho que tem outra coisa Aí atrás Assim que não Vamos falar Seguir melhorando Nós dentro do campo Porque não gosto De as excusas As culpas Como fala Eu gosto de seguir melhorando Dentro do campo Mas este jogo Apesar Apesar de ter esses horrores Contra adversários paulistas É um campeonato muito equilibrado E nada Veio isso Veio um campeonato muito equilibrado E você vê Todos os jogos Muito empate Ele que gana Gana por um gol Isso significa que é um campeonato bom Se não fosse tão equilibrado Havia muito mais goles Em cada jogo Paulo Depois Mesmo com o erro da arbitragem O Cruzeiro consegue sair na frente E tem um jogador a mais O que faltou ali Para ter um controle maior Para não levar o empate Para sair daqui Com os três pontos Não Ele A ver Tampouco pode tirar mérito dele Foi uma jogada muito Não sei se foi uma transição Depois comete E foi um escanteio E sabemos que ele tem jogador muito alto Salveu de 1, 91, 92 Tem jogador muito alto E era um problema para nós E veio a segunda jogada Depois do escanteio E acontece Você pode ter os mesmos jogadores Dois jogadores menos Mas se depois da segunda jogada Perde a bola Depois já aconteceu Mas Estamos muito tranquilos Não penso nisso Não penso como podemos Tercebido esse gol Não tercebido esse gol O único que penso Que fomos muito superior E se fazíamos os goles Podíamos ter feito hoje Não sei Dois, três goles mais Tranquilamente Paulo, ainda sobre esse momento Que o Cruzeiro tinha a vantagem No placar e numérica Em relação ao número de jogadores Eu vi que você chamou o Vitor Lec E acabou que naquele momento Saiu o gol do Ituano E você desistiu da substituição Por algum tempo Depois ele acabou entrando Queria te perguntar O que passou pela sua cabeça Naquele momento Qual era a ideia Com a entrada dele E por que você adiou Por alguns minutos Essa entrada Ok Se seguíamos ganando Ia ficar mais espaço Para uma transição Para o Vitor Lec Depois que não fazem o gol Eu achava O que passou Iban a estar mais fechados Menos espaço Era melhor para ficar com o Edu Por mais que ele esteja cansado Dentro da área E tenha uma oportunidade Isso passou por minha cabeça Mas depois eu vi o Edu Muito cansado E colocar o Lec de novo Assim que Só isso Paulo Nessa marotona Fora de casa Curiosamente São seus seis meses De cruzeiro Eu queria que você falasse Um pouquinho Como que está sendo Esse trabalho mesmo De dia a dia Muita gente fala assim Ah, mas a gente não sabia Quem era o Paulo Pessolano A gente não tinha Muitas informações dele Só quando o atleta E você chega E dá uma cara A esse cruzeiro Põe sua filosofia De trabalho Mostra o seu trabalho Como que é A sua seriedade No dia após dia Como é que está sendo Essa vivência Para você desse cruzeiro Eu vou muito tranquilo Eu sou Uma pessoa muito tranquila Muito estar em casa Com a família E na verdade Eu não vejo Muitas redes sociais Eu tenho redes sociais Mas eu não Como falam Não as manejo Não ando Tem um cara Que se dedica a isso Então eu não vejo Isso O que Eu estou tranquilo Que se fala Que se choca bem Se está intenso E tudo é graças aos jogadores Se eu não tendria Esos jogadores Hoje o cruzeiro Não seria tão intenso Hoje o cruzeiro Não iria primeiro Como vai Então é tudo Graças a eles Que compreendem Entendem E tem a humildade De levar De levar a cabo O que trabalhamos O que nós Intentamos fazer Assim que eu acho Que todo treinador Se leva bem É graças ao plantel Que tem Hoje estou Muito agradecido A eles Não só por cada jogo Sino por cada treinamento E como Estão dando O 100% De cada um Para Para que este cruzeiro Onde este Hoje na tabela Mas saber Que temos que melhorar Muito mais Para seguir ficando Nessa posição E não vai ser fácil Aguantar Até o último jogo Isso tem que saber Também Assim que temos Que melhorar Muito E o mais importante É seguir trabalhando Melhorando dia a dia Para conseguir O ascenso Que é o mais importante Às vezes Quando você vê Um equipo Que vai primeiro Esquece Que o mais importante É o ascenso Agora Se sair campeão Agora tirar 15 pontos Do quinto Está esquecendo O único Que me importa a mim É o ascenso Podemos perder Ganar Para empatar Todo o jogo Mas eu quero ascender E eu não vou esquecer disso Por mais que vaya primeiro